Fala galerinha do Cara Análise, tudo bem com vocês? Galerinha, no vídeo de VCDS de hoje eu vou ensinar vocês aí como colocar o botão Start Stop Pulsante via aplicativo Carista. Então se você quer saber como fazer isso, assiste esse vídeo aí que eu vou mostrar pra você como. Bom galera, antes de mais nada, como sempre, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho, pois todo dia temos aqui vídeos de VCDS, né? Todo dia eu posto um videozinho curto aqui de VCDS, além dos outros vídeos do canal. E também deixe o comentário aí e se possível compartilhe esse vídeo para ajudar o pessoal. Não esqueçam do like, por favor, porque tem muita gente assistindo os vídeos e não deixando o like. Isso não ajuda o canal. Por favor, deixem o like aí. Certo, pessoal? Vamos dar início ao vídeo aqui. Bom pessoal, vocês podem verificar aqui que o botão Start Stop está normal, né? Como no carro de vocês aí. E a gente vai deixar ele pulsando, certo? A gente vai onde aqui no aplicativo Carista? A gente vai em Luzes Interior e vamos aqui nessa segunda opção. Pulsar Start Stop Button Light, certo? E vamos ativar essa opção. São duas fases. Na primeira fase, esse botão aqui vai ficar mais escuro, certo? E enquanto a gente vai salvando aqui, gostaria de agradecer ao pessoal aí que se inscreveu como membro do canal aí para ajudar a patrocinar a aquisição de novos itens. Muito obrigado aí. Vai ter sorteio para vocês aí, exclusivo para vocês logo mais. Certo, pessoal? E agora, vamos ativar o fase 2, né? Que a fase 2 vai deixá-lo pulsante. Vamos lá. Não esqueçam de deixar o like aí, pessoal. Tem muita gente vendo o vídeo e não deixando o like, hein? Ajuda a gente aí. Deixa um comentário também, nem que seja um A. Olha lá. Botão já começou. Botão Start Stop já começou a pulsar. Muito bacana, né? Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.